Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a quadrigésima reunião, a quadrigésima, quadrigentésima terceira reunião plenária da 18ª legislatura, de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, dos antésima, nonagésima reunião plenária ordinária da 18ª legislatura, 67ª reunião plenária da 4ª sessão legislativa de 2024, 52ª reunião plenária ordinária da 4ª sessão legislativa. 19 de agosto de 2024, segunda-feira, 15 horas e 25 minutos. Solicito a secretária Janaína Portela que faça a leitura da agenda legislativa. Agenda legislativa. Votação da ata da reunião plenária 402. Não havendo requerimento de leitura da ata, nem retificações a fazer, coloco em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a ata número 4002 da reunião, desculpa. Aprovada a ata da reunião plenária número 402. Comunicações ao plenário. Recebemos na casa legislativa 11 procedimentos, pedidos de providências e indicações pelos vereadores. Número 2, convites e outros documentos. 2.1 do Poder Executivo Municipal, informando a celebração de convênio para transferência de recursos para adesão do programa Pavimenta RS, pavimentação de acesso ao Distrito de São Roque, no valor de 4 milhões de reais. 2.2 da mesa diretora, informando da realização da sessão solene extraordinária, em homenagem aos 55 anos do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, CRMV, no dia 9 de setembro de 2024, às 18 horas. Votação do expediente, sem matéria. E agora passamos ao espaço do orador do grande expediente, vereador Tadeu Moraes Trindade. Gostaria de agradecer todas as presenças aqui no plenário. Lembrar também, pessoal, aos vereadores das sessões solenes que nós temos. A gente sabe que as pessoas às vezes têm compromissos, mas é importante também a gente ter na agenda as pessoas e as entidades que são homenageadas, que efetivamente fazem parte do nosso dia a dia e também os projetos que estão aí, tanto nas comissões, quanto estão sendo analisados na casa. Sr. Sargento Trindade, vereador pelo PSD, o senhor tem o tempo regimental para a sua fala na tribuna dessa casa. Obrigado, presidente Saúl Spinelli, colegas vereadoras e vereadores, comunidade que nos acompanha através, depois vai acompanhar através das redes sociais, quem está no plenário hoje também, sejam muito bem-vindos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por esse grande expediente. Em segundo lugar, a minha família. Tem aqui também a senhora Maica, que está aí nos acompanhando, a Karine Bona, depois nós vamos fazer homenagem merecida a ela. A minha esposa, Tatiana. A minha filha, Ana Caroline. A minha neta, Valentina. Valentina, Trindade Rossi. Não é, meu amor? O Matheus está aí conosco. Ao meu gabinete. A Lucia, o Leandro, a Danusa. Esse final de semana, antes de nós começarmos, tem algumas coisas que nós temos que levar para a vida, principalmente, vereador Saúl. Quando a gente vê os nossos filhos, que eles deixam de fazer alguma coisa no final de semana para estar com a família, com os pais. Não existe coisa mais gratificante do que isso. Ao invés de estar fazendo, ir para uma festa, alguma coisa, eles preferem ficar com os pais. E tem duas palavras que me marcam muito, que eu ouvi. A primeira foi meus filhos me chamarem de pai. Essa é uma que marca demais. E agora, as minhas netas chamando de vovô. Então, para mim, é uma satisfação muito grande em poder ver a família, que chegou aqui em Passo Fundo em 1935, através dos meus avós, que saíram lá do interior de Soledade, lá da comunidade de Rincão dos Bulgres, de Soledade, e vi para Passo Fundo em 1935, vereador Alveri. Então, para mim, é uma grande, é um motivador. Então, veio de lá a nossa família, a família Moraes, a família Ritter, a família Trindade, Maciel, Correia, Oliveira, Catânio, e depois agregando agora a família Cássio, também, da minha esposa. Então, a gente só pode agradecer. E o que a gente leva para toda a nossa vida é os laços familiares. Isso é que importa, de fato. Como o vereador Saúl falou no início, aqui está hoje a doutora Karine Bona. A doutora Karine Bona é uma pessoa, no meu ponto de vista, imprescindível para Passo Fundo, vereador Saúl. A Karine tem uma convivência muito grande com a minha família, como se fosse da nossa família. Então, para nós é uma grande satisfação. Eu vou ler rapidamente aqui algumas coisas. Então, vou cumprimentar, venho por meio desse, prestar essa singela homenagem. A Karine Cabreira Bona, graduada em Psicologia pela Universidade de Passo Fundo, em 2005, possui inúmeros cursos. Eu vou falar aqui o currículo da Karine, nós vamos ficar aqui, nessas três páginas aqui, um tempão. Mas ela atualmente é psicóloga do Centro de Estudos de Proteção à Infância e Adolescente da Sociedade de Auxílio à Maternidade, a SAMI. E a infância trabalha como psicóloga escolar também, na EMEI Siloé Rocha Bordion, uma escola do município. Como voluntária, já há sete anos no atendimento e acompanhamento das crianças e educação infantil, assim como das famílias. Auxilia a direção, a coordenação em treinamentos, capacitações, formações de professores e funcionários da instituição. Trabalhou como docente no curso de Psicologia da Faculdade FASURGS, aqui em Passo Fundo. Ministrou disciplinas de avaliação psicológica, teoria cognitiva, comportamental, neurologia, coordenou estágios, entre outras disciplinas. Dentre as habilidades, destaque-se, então, dinamismo, motivação. E a Karine, a gente podia enumerar muita coisa aqui, mas no período da pandemia, que eu citei no início, aqui no município de Passo Fundo, onde tivemos mais de 500 casos de violência doméstica, que eles ficavam por muitas vezes, vereador Saúl Spinelli, maquiados no seio familiar e precisava, tinha que se ter alguma ação efetiva para que isso não ocorresse. E a doutora Karine Bona, vereador Tiaquinho, além de trabalhar também no fórum, como acompanhamento das pessoas que têm esse problema, as pessoas, não as famílias, que detêm, porque é um trabalho muito minucioso e meticuloso. Você tem que trabalhar com a pessoa que sofreu, fazendo com que ela esqueça daquilo, porque muitas vezes o agressor está próximo demais dessa residência, dessa casa e dessas pessoas. Então, a doutora Karine Bona é uma pessoa que faz um trabalho, e nós podíamos aqui, como eu falei anteriormente, enumerar várias coisas, mas o trabalho com professores, funcionários, na orientação, nas dificuldades encontradas no ambiente de trabalho, com crianças, as oficinas que são feitas com os adolescentes, porque a criança de hoje é o adolescente de amanhã. Se não for trabalhado isso, alguns pontos que vão levar para a vida toda e vão marcar, esses pontos nessa criança e nesse adolescente, vai ser um adulto com problemas. E nós temos inúmeros casos de adultos que vão lá e cometem as mesmas coisas que eles viram no passado. Então, é imprescindível o trabalho da psicologia, da psicologia florence, nesse caso, que vai lá e trabalha a questão da violência. Então, as crianças, elas gritam em silêncio. Gritam em silêncio. Muitas vezes as mães, avós, o avô, enfim, os avós, de uma forma geral, não tem como chegar, porque ainda se tem aquela máxima que o marido é o detentor da propriedade da mulher. E não é assim que funciona. Não é hoje, cada um tem a sua prerrogativa dentro do seio familiar, tanto a mulher quanto o marido. Os dois hoje conseguem fazer com que as famílias possam seguir. Então, doutora Karine, o meu muito obrigado aqui, mais uma vez, por tudo que a senhora tem feito para a comunidade de Passo Fundense, pelas crianças aqui do município de Passo Fundo, pelos adolescentes do município de Passo Fundo. Sinta-se abraçada por nós, a Câmara de Vereadores, e tenha certeza absoluta que tudo que a senhora procurar aqui, a gente vai poder estar auxiliando, não é mesmo, vereador? Então, muito obrigado, mais uma vez, por tudo que a senhora tem feito para a comunidade de Passo Fundense. Eu inicio, então, o grande expediente falando um pouquinho sobre algumas ações que tivemos no nosso mandato, dentre elas relacionadas às nossas emendas impositivas, tais como, e eu citei aqui algumas, a aquisição de equipamentos de vídeo monitoramento para a área rural, aqui no município de Passo Fundo, visando propiciar maior segurança à comunidade rural e o controle nas ocorrências de furtos e roubos de veículos, bem como a propriedades rurais. Praticamente foi zerado, foi zerado as ocorrências que envolviam a área rural, vereadora Valéria, principalmente na área do interior, tínhamos roubo a propriedades rurais que levavam gado, entravam para dentro, maltratavam as pessoas, roubo, furto, deixavam as pessoas fechadas dentro das suas casas, isso foi praticamente erradicado no município de Passo Fundo. Eu acho que a última que nós tivemos foi em 2019, que teve no município de Passo Fundo, depois de lá não se teve mais notícia. Por quê? Por conta do serviço efetivo das forças de segurança aqui no município de Passo Fundo. Ela foi no início de 2020. Então, já não se teve mais. Aquisição de máquinas e equipamentos para patrulha agrícola no município. Uma sugestão do vereador Rufa, que nós conseguimos fazer também um aporte junto para que fosse levado o maquinário lá para o interior. Então, uma ação do vereador Rufa que concorda com todos os outros vereadores. Repasse financeiro ao Concepro, também visando apoiar as atividades de segurança pública. Com isso, agora, nós temos mais uma vez, esse ano, essa oportunidade em efetuar o repasse destinando a aportar recursos para a Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar e também para a Polícia Civil aqui do município de Passo Fundo. Destinação de recursos para a central de monitoramento atualizada. Isso é uma parceria público-privada que foi feita junto com a Associação de Moradores do bairro Morada da Colina. Isso é, a vereadora Uberia costuma dizer que é a parceria público-privada que dá certo. Onde as pessoas de bem lá daquela comunidade se reúnem junto aos órgãos de apoio, de segurança, no caso, das câmeras de vídeo monitoramento, trabalhando em prol daquela comunidade que ali reside. Então, não tem como dar errado. Quando as pessoas estão convergindo para aquela situação da segurança, levando mais segurança para as pessoas, não tem como dar errado. Ainda dentro das emendas impositivas, temos a destinação de recursos para a realização, então, de melhorias na infraestrutura de escolas municipais aqui no município de Passo Fundo. Eu posso citar aqui, então, a Escola de Educação Infantil Maria Elizabeth, no bairro São Cristóvão, onde fizemos a indicação de emendas impositivas e lá, então, os locais que tinha, por conta da chuva, e alguns espaços ficavam alagados, uma área que era comum de todas as crianças, chovia, corria água e acabava as crianças não conseguindo fazer atividade durante aquele turno, durante a chuva, então, não vai acontecer mais, por conta de uma emenda que destinamos à Escola Maria Elizabeth. Também a Escola de Ensino Fundamental Coronel Lulico, no bairro Primeiro Centenário, desculpem, no Tupinambá, ali na Vila Luísa, divisa ali com a Vila Luísa, onde fizemos também a destinação para a reforma do forro da escola ali para que fosse trocado também, que tinha dias de chuva que acabava entrando água ali, não tinha como as professores e os alunos também transitarem, bem como a cobertura de um espaço para sair da escola até a biblioteca da escola. Então, quando chover, não vai ter mais esse problema, as crianças vão poder sair lá do corpo da escola e ir até a biblioteca com segurança e sem se molhar, principalmente também em dias de frio. Destinação de recursos também para ampliação e reforma, nesse caso, a construção de uma quadra esportiva na Escola Municipal de Ensino Fundamental, o professor Arnoto Kiu, aqui no município de Passo Fundo. Então, para a construção da quadra esportiva, que lá choveu, não tem como fazer educação física. E a gente sabe que os alunos esperam praticamente a semana inteira para ter aula de educação física e ir lá fazer atividade e choveu, não tem como fazer isso. Então, vai ser feita essa destinação. Também, o município de Passo Fundo aqui está adquirindo cinco novos espaços ou cinco prédios onde hoje tem escolas aqui no município de Passo Fundo. O município de Passo Fundo vai adquirir, vou citar como esses aí, a Zeferino do Demetrio Coste, a escola também lá na Gref, a Santa Terezinha, a EMEI, Siloé Rocha Bordignon, dentre outras. Então, o município de Passo Fundo vai adquirir essas escolas, além de investir mais de 27 milhões no pacote de obras da educação aqui do município de Passo Fundo. Também fizemos a indicação de emenda para os agentes do Amor Divino ou a ONG Amor, que sempre está necessitando e carece de apoio do poder público. Além dessas, então, foram realizadas mais de 20 emendas impositivas para beneficiar a população. Apesar da gente também pensar da mesma forma que o vereador Alberi Grande, eu penso que as emendas impositivas elas acabam criando aquele vício dentro das comunidades, mas a partir do momento que a gente destina essas emendas para coisas que são do âmbito geral e coletivo, eu acho que quem ganha com isso são as pessoas da comunidade. Temos também indicações ao Poder Executivo Municipal ao longo desses três anos e meio. Indicamos também ao Poder Executivo Municipal junto ao Exército Brasileiro para que aqui no município de Passo Fundo fosse trazido uma luta que espero que isso siga e se concretize para que a gente consiga trazer uma unidade do Exército Brasileiro que é inadmissível. Uma cidade com mais de 220 mil habitantes perdeu uma unidade do Exército Brasileiro para Francisco Beltrão. Para mim foi uma manobra política daquela oportunidade onde quem estava aqui simplesmente não fez nada e nós acabamos perdendo o quartel do Exército que era um marco aqui para Passo Fundo. Nós acabamos perdendo então um quartel do Exército Brasileiro para uma cidade de outro estado e aqui nós ficamos órfãos e os nossos filhos também ao invés de servirem ao Exército Brasileiro aqui no município de Passo Fundo tem que se deslocar para Alegrete, Quaraí, Santa Maria, Cruz Alta dentre outros municípios. Então se nós conseguíssemos trazer isso aqui para cá não é o vereador que ia ganhar com isso não é a vereadora não é o prefeito não é o vice-prefeito quem ganha com isso são os jovens do município de Passo Fundo dona Marca quem ganha com isso é a juventude aqui do município de Passo Fundo que tem que sair daqui e ir para lá muitas vezes tem que pagar para servir o Exército e essa unidade do Exército ia fazer com o que? Que aqui os jovens pudessem continuar estudando trabalhando e prestando serviço militar obrigatório sugerimos também ao município de Passo Fundo porque há muito tempo atrás nós tínhamos os jogos municipais aqui no município de Passo Fundo tínhamos o ginásio Magi de César aqui no fundo que podia abraçar muitas modalidades e isso foi se perdendo ao longo do tempo se perdendo ao longo do tempo então são algumas coisas que nós temos que trazer novamente aqui para o município de Passo Fundo atividades correlacionadas à psicomotricidade aos esportes ao lazer para os jovens para que eles possam ter e buscar alguma coisa que seja diferente porque senão o mundo do crime está muito próximo e vai cooptar esses jovens para ir para lá temos também algumas indicações essa é uma das que foram feitas lá ainda em agosto de 2021 através do nosso gabinete indicamos ao Poder Executivo a troca da iluminação pública do município de Passo Fundo atual por iluminação de LED em toda a cidade esse pedido então foi realizado no dia no dia não desculpe lá no mês de agosto de 2021 e agora graças a Deus nós temos uma grande um grande número de espaços aqui no município de Passo Fundo de bairros que já tem essa iluminação de LED que convenhamos ela é muito melhor principalmente para a segurança aqui do nosso município dentre delas também lá em agosto de 2021 no dia 17 de agosto de 2021 indicamos instituir o turno integral nas escolas do município de Passo Fundo uma bandeira nossa ainda lá do ano de 2020 sendo que os alunos frequentassem em turno em contraturno matéria curricular e no turno inverso oficinas como aprendizagem cultural técnicas domésticas agrícolas atividades esportivas para que você conseguisse colocar e eles pudessem fazer alguma coisa aqui no município de Passo Fundo está certo? isso lá em agosto de 2021 e esse ano então culminou então com essa essa condição que tivemos aqui no município de Passo Fundo então com aproximadamente 1.500 vagas no turno inverso aqui do município de Passo Fundo e o que é educação integral a educação integral é uma formação que trabalha diversas dimensões dos alunos como física emocional intelectual social e cultural sendo assim ela tem o intuito de formar o estudante integralmente além dos conteúdos ensinados em sala de aula eu prezo por isso porque o que eu quero para o meu filho eu quero para os filhos dos outros também o meu filho estuda o meu mais velho estudou no Tiradentes o do meio estudou no Tiradentes agora o mais novo estuda lá por quê? turno integral cabeça vazia infelizmente oficina do diálogo você tem que apresentar ao jovem aquilo que ele possa fazer no horário inverso se ele não pode estar na sua casa e ele puder estar em outro lugar que seja saudável e salubre vai ser muito bom então além disso a formação integral destaca quatro características e diz lá na BNCC ela fala o seguinte contemporânea inclusiva equânime e sustentável então a base nacional curricular tem a educação integral e desenvolvimento global do estudante como um propósito de acordo com o documento que foi escrito lá então pela BNCC então aquilo que nós trazemos que vai ser bom vai ser uma integração curricular para o estudante vai ter a visão do estudante sobre o acolhimento e o reconhecimento pela singularidade nós vamos estar trabalhando sim e isso vai ser importantíssimo para as gerações futuras diz-me com quem anda que eu vou dizer quem tu é isso é básico ainda dentro das indicações nós temos indicação para a criação da Brigada Mirim nós tínhamos o antigo prosepa aqui no município de Passo Fundo que era lá no quartel terceiro RP Mon também onde as crianças em área de vulnerabilidade social poderiam então ingressar naquele projeto e ir lá receber aulas no contraturno também o que era muito bom porque ela saía de lá ela saía da escola e já ia lá para esse projeto no prosepa indicamos também ao Poder Municipal também a criação de um centro de cultura campeiro aqui no município de Passo Fundo que se denominava então Baú Campeiro basicamente tratando sobre o camperismo sobre as coisas do gaúcho levando as crianças então desde a sua alfabetização todo o conhecimento dentro da área do gaúcho nas nossas indicações também fizemos uma indicação ao Poder Executivo Municipal para que os coordenadores das escolas de educação infantil aqui no município de Passo Fundo recebam gratificação igual ou assemelhante aos vice-diretores das escolas de ensino fundamental então quando você pega e coloca a equidade nesse sentido fazendo com que os professores das escolas de educação infantil possam perceber o remuneratório assim como recebem as escolas de ensino fundamental é fantástico quando você valoriza a todos os professores porque nós temos que pensar sempre no professor que está lá na sala de aula porque a gente sabe que é onde acontece o problema na escola quem é que está na escola professor e aluno então quem sabe o que acontece lá o professor o coordenador o vice-diretor a professora na sala de aula não sou eu que estou aqui na Câmara de Vereadores eu não adivinho nada eu tenho que chegar lá e conversar com ela porque de historinha tem um monte de livro aí que está cheio um monte de livro que está cheio indicamos então também para que o poder público municipal pudesse adquirir as escolas referindo de metro coste aqui do município de Passo Fundo até porque a área é do município e as benfeitorias vão sair bem mais em conta do que comprar toda aquela área tivemos também o da POC SER da Associação da Polícia Civil fizemos a intermediação junto ali ao sindicato dos vigilantes do município de Passo Fundo e foi regularizada aquela área da Polícia Civil além dessas foram realizadas mais 140 indicações ao Poder Executivo solicitadas pela comunidade ou seja não dormi sonhei acordei no outro dia e coloquei no papel não são coisas que a comunidade nos procura e a gente traz para cá o principal de tudo se eles nos procurarem nós temos que ir atrás até conseguir resolver porque de crítica tivemos alguns projetos de lei também que foram apresentados o projeto de lei 33 que trata sobre o lixo eletrônico de pequeno porte nas escolas públicas e particulares do município de Passo Fundo o 160 que trata sobre o dia municipal da advocacia o 89 que instituímos no município de Passo Fundo a campanha do agasalho vamos aquecer um coração passofundense o 64 instituímos então o dia municipal do Rotary Club o projeto de lei número 10 que celebrou então que é da nossa autoria convênio para aceitação de estagiários no âmbito do poder executivo legislativo de Passo Fundo e da administração pública direta autarquia e fundacional também o nosso projeto de lei 110 instituiu o número do município de Passo Fundo até porque somos militares somos da segurança pública os policiais destaque do ano então tem ali policial da brigada militar da polícia civil do corpo de bombeiros militar que todo ano vão ser agraciados ainda no mês de abril tivemos também o 87 que regulamenta o convênio de aceitação de estagiários o projeto de lei em 2021 foi criado um projeto de lei que tratava sobre a semana dos tiros esportivos vereador índio eu o apresentei em 2021 por conta do final do período legislativo acabei arquivando esse projeto do tiro esportivo e ele foi apresentado em 2022 pela vereadora Ada Munareto mas nós tínhamos já apresentado esse mesmo projeto em 2021 foi arquivado e daí foi apresentado esse projeto no ano 2022 com coautoria de outros vereadores diga-se isso então de passagem estivemos duas vezes em Brasília tratando sobre a pista atlética de alto rendimento aqui para o município de Passo Fundo uma pista que eu tenho certeza absoluta vai fazer a diferença no município de Passo Fundo para os atletas do município de Passo Fundo hoje nós temos atletas que estão em outros estados outras cidades representando outras bandeiras e poderiam estar representando a bandeira do município de Passo Fundo temos aqui então a apresentação de algumas coisas tivemos então as 930 destinações aí são pedidos de providência relatórios indicações requerimentos requerimentos de justificação emendas modificativas impositiva projetos de lei subemenda moção substitutiva e prestação de conta isso totalizando 930 serviços algumas das nossas ações voltadas à comunidade Passo Fundo tratando conversando com as pessoas ouvindo as pessoas perguntando continuando fazendo nosso trabalho voluntário eu dou aula no colégio Tiradentes aproximadamente 12 anos de forma voluntária de forma voluntária nós temos já fiz parte da associação de subtenentes sargentos cabos e soldados de forma voluntária o meu salário que eu tinha era da brigada nas outras associações que eu trabalhava era de forma voluntária então me aposentei na brigada com 31 anos de efetivo serviço fazendo serviço paralelo mas trabalhando na rua nunca ninguém teve que tirar meu serviço eu estava lá tirando meu serviço 31 anos tirando meu serviço graças a Deus saí pela porta da frente da brigada militar nunca precisei fazer nada errado saí e continuo fazendo parte dessa instituição que é quase 200 anos no estado do Rio Grande do Sul outras ações visitando escolas fazendo o trabalho e a nossa missão é continuar sempre estar ao lado das pessoas de bem aqui da nossa cidade trabalhar para as pessoas do município de Passo Fundo muito obrigado o que é isso Oi amor estamos aqui para te dizer o quanto você é importante para nós o quanto nos orgulhamos da pessoa que você é e que você representa para a nossa sociedade não desista dos teus objetivos continue sendo essa pessoa humana de bom coração e que realmente se importa com as pessoas de bem da nossa cidade estamos contigo pai é sempre até com ele amamos você Oi pai Oi mãe a gente está aqui para te desejar uma boa sorte dizer que a gente tem muito orgulho do senhor desses últimos quatro anos do teu trabalho sempre com muita honestidade transparência a gente está aqui para te desejar do fundo do coração boa sorte e que eu sei que vai dar tudo certo porque quando a gente age de forma correta não tem como dar outro resultado né um beijo Oi vovô eu te amo muito fala pai tudo certo primeiramente só vem parabenizar o senhor porque o senhor vem fazendo e deseja boa sorte na sala empreitada que todo mundo vê o quanto o senhor trabalha esse esforço e que com certeza se vai dar frutos beleza tamo junto boa sorte Olá vereador passando aqui para agradecer toda a confiança depositada em mim pelas nossas trocas e experiências e dizer também que é uma honra trabalhar com essa equipe e espero que possamos continuar juntos trabalhando pelas pessoas que vêm da nossa passo fundo Demoraram para decorar muito obrigado muito obrigado passamos para o espaço da pauta em primeira discussão prévia 1.1 projeto de resolução número 5 2024 da mesa diretora concede ao senhor Júlio Ferreira de Andrades a distinção de vereador emérito do município de passo fundo na data de 21 de outubro de 2024 às 18 horas abertas as inscrições acordo ordem do dia sem matéria espaço das comunicações declaro aberta as inscrições para o espaço de comunicação de lideranças colegas vereadores inscrevam-se enquanto isso passamos as comunicações de vereadores vereadores vereador vereador Cláudio Luiz do Cláudio Luiz Rufa Soldá Boa tarde Boa tarde presidente exercício Janaina Leite Portela os colegas vereadores e vereadoras comunidade que nós assistimos com as 16 e também para as redes sociais já que todo mundo de CriNova a gente tem alguém tem que vir falar aqui né MQS também já quero desejar MQS vai passando umas fotos que ontem nós tínhamos uma festa de grande grande valia lá na comunidade de São Roque tinha uns colegas vereadores Ernesto o Tchequinho o Via Eva tinha mais quem lá o Leandro tinha um monte de candidatos lá então eu fui fazendo uma visita da festa lá comentando um belo churrasco agradecer aquela comunidade que que estava maravilhosa aquela carne né Tchequinho vimos vimos aquele pessoal lá servindo tudo bem organizadinho as mesas tudo cheia o Ernesto também estava lá e eu e o Sr. Ernesto tinha uma foto junto eu fiquei o Sr. Ernesto está me acorneteando hoje Tchequinho que eu fiquei num lugar bem estratégico ali eu não pude pagar picolé eu paguei cerveja então a gente tem que agradecer parabenizar lá os festeiros que tiveram tudo presente foi maravilhosa aquela festa olha não tem o que a gente falar lá então só tem que agradecer também desejar quero agradecer meu amigo Arno que está aqui presente hoje na sessão veio lá da Coab veio prestigiar na sessão então também não podia deixar de cumprimentar o vice-presidente do partido do progressista Tcheoz mas foi bom lá viu só tem que parabenizar o pessoal lá da festa parabéns mesmo pela grandiosa festa que teve em São Roque e agora tem uma notícia aqui que está havendo aqui que vai sair o assalto já está o dinheiro na mão para fazer o assalto também já quero parabenizar o vereador Trindade pelo seu grande expedito pelo trabalho que vem fazendo e vem realizando de forma trabalhosa então temos que estar junto para a próxima eleição sim senhor presidente muito obrigado vereador Altamir da Silva dos Santos boa tarde boa tarde colegas vereadores vereadoras mesa diretora público presente na casa comunidade que nos assiste pelas redes sociais pela TV Câmara quero já pedir para o Miqueias colocar um áudio ali Miqueias e pedir que os nossos colegas vereadores e vereadoras na casa neste momento e a comunidade que nos assiste pelas redes sociais preste atenção neste áudio porque é uma realidade que a gente vem vivenciando e a gente tem que ter transparência no trabalho e isso a gente sempre diz desde o início do nosso mandato sempre com transparência que os encaminhamentos foram todos encaminhados Miqueias por gentileza professor Altamir é o pastor Celso por favor homem de Deus resolve esse meu problema aqui desse esgoto aqui porque saia agora ali fora ali a mulher parada olhando ela já já falou pra nós eu não tenho o que fazer eu não tenho o que fazer eu sou uma pessoa doente eu podia até ali pegar uma palma enxada mas como é que eu vou pegar eu tenho um problema sério do coração resolve isso aí pra mim faz favor pelo amor de Deus eu te peço um abraço Altamir um abraço segunda-feira esse registro desse áudio aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Pasfundo quero trazer assim um esclarecimento sobre essa fala pastor Celso no bairro Canaã uma pessoa doente lá tem alguns moradores que estão com esgoto correndo na rua bairro Vera Cruz moradores que não conseguem entrar na sua residência porque tem estourou a tubulação problema assim ó crítico trazendo risco de dengue lexospirose muita situação difícil bairro Záquia encaminhamento também junto com essas demandas já há mais de três, quatro, cinco meses encaminhado pra nossa Secretaria de Obras na época do secretário Rubens Astolfi e agora já encaminhado para o secretário Ramon há meses e essa população está sofrendo então fica esse registro que esse vereador aqui não está aqui pra tapar o sol com a peneira e nunca estará é responsável da administração Secretaria de Obras tem que atender essa população perfeito Pedro Almeida olha o relato dessa pessoa aí com problema de saúde gravíssimo os vizinhos todas as pessoas assim ó sofrendo muito fica o registro do professor Gringo assim ó que temos os encaminhamentos tudo feito e quem não está atendendo é o poder vereadora Alberina Cimento Grando declina vereadora Ada Cristina Munareto ausente vereador Tadeu Moraes Trindade ausente vereador Saúl Spinelli ausente vereador Rodinei Escobar Xavier Candeia senhora presidente colegas vereadores colega vereadora que acaba de chegar nós temos reclamado aqui das questões de saúde de passos fundos sobre um aspecto geral especialmente também sobre a falta de um SAMU avançado que tenha médico que tenha enfermeiro e também narramos alguns casos de um atendimento tardio do SAMU por absoluta falta de estrutura toda a boa vontade das equipes não é suficiente para suprir o fato de que só tem uma equipe atuando com uma apenas ambulância mas eu tive que utilizar o serviço da SAMU no final de semana e em cinco minutos fui atendido então quero agradecer aqui de público a equipe da SAMU que fez o atendimento que foi necessário nesse final de semana extremamente eficientes extremamente dedicados e atenciosos na sua função sem sequer que eu tenha me identificado então isso foi realmente agradeço aqui de público e quero reconhecer o trabalho dedicado das equipes e que nunca tomem as críticas que a gente faz as deficiências do serviço como uma crítica aos funcionários isso é uma falta de gestão que nós temos outro registro que eu gostaria de fazer é a respeito da inauguração do hospital de olhos do Rio Grande do Sul mais um empreendimento fantástico da nossa cidade que vem dar um atendimento de qualidade para a nossa população e tem como dos seus capitães o nosso querido Pedro Brair o Pedro está se transformando Tiaquim não só numa liderança empresarial que já era destacada o maior empregador do Rio Grande do Sul mas está se transformando realmente na maior liderança comunitária que nós temos nessa cidade as suas ações são cada vez mais voltadas para o bem da comunidade isso tem que ser reconhecido um investimento de 30 milhões ali junto com o diretor técnico doutor Roger Silos o diretor clínico da instituição meu amigo doutor Jackson Jacques de Castro que tem uma longa história na nossa região e também tem uma estrutura fantástica de 1.100 metros quadrados com uma estrutura realmente muito avançada então isso tem que ser salientado isso tem que ser valorizado porque o Pedro o Roger o Jackson fazem esse investimento em Passo Fundo mas não é só um investimento empresarial além disso tudo tem um investimento na saúde da população que é o que nós estamos precisando muito aqui e nunca de mais qualifica ainda mais o serviço em Passo Fundo vereador Renato Orlando Checker boa tarde presidente Genaína demais demais pessoas que nos acompanham na tarde de hoje aqui no plenário vejo aqui os familiares aqui pai e mãe do Gustavo Gustavo o gurizinho que perdemos aí no hospital municipal há alguns meses atrás negligência médica é isso que toda a população de Passo Fundo e região está sabendo justiça seja feita colega Candeias já está tudo encaminhado aqui a nossa CPI não podemos deixar impune essa pouca vergonha que é perante a nossa saúde de Passo Fundo aqui que seja dita e não é de hoje nossa saúde é maquiada é uma grande maquiagem a nossa saúde de Passo Fundo e as mídias nada falam só elogios porque as mídias ganham dinheiro para encobrir também não vou generalizar mas 90% da nossa mídia de Passo Fundo é coenivente com o que tem de ruim nessas últimas administrações da nossa cidade de Passo Fundo então que justiça seja feita para que nunca mais nem ameaça do que aconteceu com essa família aí nada nesse mundo justifica a perda de um filho essa é é a verdade também perdi um amigo de acidente de moto essa semana o João Carlos durante uma fatalidade e que Deus conforte a família do João Carlos meu amigo há mais de 30 anos e me deparei com essa tragédia domingo de manhã então que Deus conforte toda a família do João Carlos era mecânico do Carte lá no Cartogo da Roselândia foi mecânico do filho do meu amigo Fifo do Heitor uma excelente pessoa que Deus deu o céu com certeza para ele e conforte a sua esposa e todos os seus familiares obras da Presidente Vargas está um absurdo colegas 70 80 dias na frente de uma empresa enchendo o saco eu teria um vídeo para colocar ali Miquel não dá tempo uma pouca de uma vergonha empresários saindo do local por essas obras 80 oitenta oitenta ninguém merece Regina vereadora Regina Costa dos Santos boa tarde presidente senhores vereadores senhoras vereadoras o público que nos acompanha saudade de forma especial a Berna presidente do Simpasso a Fátima que estão aqui no plenário a família do vereador Trindade e quero saudar aqui o Volney a Luciane a Samara e o Paulo e suas crianças que mais uma vez estão aqui nesse plenário reclamando pelos seus direitos o direito à justiça que de fato se investigue o que ocorreu na morte do Gustavo e o direito pelo acesso à saúde de qualidade ouviu o depoimento da Samara e do Paulo que mais uma vez entre este muitos infelizmente vocês não são os únicos isso que nos deixa triste tem sido pauta aqui neste parlamento porque nós precisamos sim melhorar e muito a saúde pública do nosso município e quando se trata com criança onde muitas vezes não consegue oralizar a sua dor nos preocupa ainda mais é urgente investimentos na saúde do município e não só investimentos mas gestão também da saúde porque nem sempre só o recurso é suficiente nós temos sim um problema na saúde do município do Passo Fundo eu fiz parte da frente parlamentar da saúde pública e estive em todas as unidades de saúde todas de Passo Fundo nesses três anos e meio incluindo os nossos hospitais e de fato falta recursos humanos falta atenção com as estruturas tem lugares que eu não sei como doutora Albiri estão autorizados a atender naquele espaço tamanha é a insalubridade e não é uma unidade são várias unidades está aqui o simpasso que não me deixa mentir porque sempre tem aqueles que dizem que isto não é verdade porque é período de campanha que a gente está levantando esse tema faz tempo que o nosso povo sofre e nós não podemos nos omitir de fazer este debate a saúde pública do município está pedindo socorro e precisa sim se tratar esta pauta com a seriedade que ela merece os senhores e senhoras podem contar com a vereadora obrigada presidente vereador Rafael Luiz Colucci ausente vereador Inharan Vieira de Carvalho presidente da Anaína mesa diretora Carlos Ediz mesa direta os nossos funcionários da TV Câmara os nossos internautas e as nossas intérpretes também a família aqui do Vonley Luciane Samara e Paulo eu tenho tinha na época um filho na mesma idade do teu filho quando eu quase perdi ele também por um por um engano engano médico que a gente não e nada vai trazer mais esse menino Eduardo nada nada vocês infelizmente vão ter que conviver com essa situação rezar porque ele está com certeza nos braços de Deus porque era um menino era um anjo e ele vai estar bem lá nós vocês com saudade mas de repente ele esteja muito bem olhando para vocês aqui abençoando vocês quero que presidente dizer que tive o prazer em participar do evento do folclore que aconteceu encerramento aqui no no Lalao Miranda pensem numa atividade num evento glorioso e bonito como o Passo Fundo merece Miquel não sei se tem alguma foto ali por gentileza estava lá prefeito Pedro Almeida sua esposa eu tive a honra de estar sentado ao lado dos dois e prestigiar e acompanhar o encerramento do evento um evento de alto gabarito merecedor como faz a nossa sociedade de Passo Fundense quem dera tivesse muito mais eventos dessa natureza para divulgar a nossa cultura a cultura do Brasil porque ali tinham várias várias regiões vereadora Janaina representadas nesse evento num espaço assim lotado mas estava lotado o CTG vereador gringo e dizer aqui que voltando agora no assunto da administração o vereador Tchekino não está aqui mas depois de pronto eu espero que a comunidade que está recebendo essas obras na São Cristóvão venha aqui com seus representantes e agradeça né vereador Alberico porque como dizia um ícone do rádio JG não tem como fazer uma gemada senão quebrar os ovos ninguém faz uma gemada com o ovo inteiro tem que quebrar algum transtorno dá mas depois vem um benefício eterno ali para que todo mundo se beneficie e graças a Deus vereador Alberico o nosso projeto que fomos buscar Michel e Maringá das votatórias estão implementando lá e ninguém sabe que foi esse vereador que foi buscar abraço a todos vereador Trindade parabéns pelo seu grande expediente o senhor é 10 abraço vereador Michel Oliveira presidente Anaína quero cumprimentar a mesa diretora as vereadoras vereadores parabenizar o vereador Trindade pelo seu grande expediente eu não estava presente mas estava escutando estava com demanda no gabinete cumprimentar os pais do nosso anjo Gustavo comunidade queria fazer um comentário breve sobre o pleito que na última sexta-feira deu o sinal verde para as candidatas e para os candidatos ao parlamento e ao executivo municipal quero dizer que deste vereador e pré-candidato à reeleição vocês terão o discurso e o trabalho e o respeito a todas as outras candidaturas vamos fazer um trabalho sem ataques aonde o campo das ideias das propostas é o que vai prevalecer eu quero desejar a todos os colegas primeiramente aqueles que vão concorrer que façam uma boa campanha que possam apresentar os seus trabalhos e a comunidade que é quem é o nosso chefe que é quem comanda de fato a cidade possa avaliar quero desejar também aos candidatos e candidatas primeiro cumprimentar pela coragem porque não é fácil você dar o seu nome ainda no momento atual e quero desejar que todos tenham um excelente pleito eleitoral óbvio que nem não dá pra todos se eleger são 21 cadeiras mas isso é a democracia e aqueles que tiverem as melhores propostas que conseguirem passar pra comunidade o seu plano de trabalho que venham ter êxito isso é a democracia é a nossa festa da democracia doutora Alperio o senhor que defende sempre que tenhamos todos uma excelente um excelente pleito eleitoral tanto pro legislativo quanto executivo e aqui na pessoa do Ari da Rádio Planalto agradecer sempre a nossa imprensa que é quem divulga as informações quem leva as informações pra comunidade sempre com responsabilidade com verdade com verdade então é isso meus parceiros podem ter certeza que nós vamos apresentar ideias projetos e soluções pra passo fundo passo fundo tem que estar sempre em primeiro lugar vereadora Regina sempre em primeiro lugar tenham todos um excelente pleito candidatos pré-candidatos muito obrigado vereador Luiz Volmar Valendorf ausente passamos a comunicação de lideranças inicialmente convidamos a liderança do governo ausente convidamos a liderança da oposição senhora presidente colegas vereadores senhores que nos assistem realmente parece que a base do governo abandonou o barco eu acho que está fazendo água esse barco da situação aí porque já faz algum tempo que não tem ninguém defendendo até estou perdendo a graça aqui de falar sozinho aqui mas agora falando sério eu queria cumprimentar o Volney a Luciane e dizer Volney que nós como pais temos um pouco da dimensão da dor de vocês somos solidários você sabe muito bem já falei pessoalmente isso e esse assunto tem que ser tratado com extrema seriedade isso não pode ser tratado de uma maneira superficial ou mesmo com algum interesse político que não seja legítimo de defender a família de vocês defender os interesses de vocês e defender uma saúde pública de qualidade como a vereadora Regina acabou de falar aqui e aí nós propusemos sim uma CPI para investigar esse caso envolvendo a morte do Gustavo mas eu quero fazer um esclarecimento primeiro aqui principalmente para o sindicato médico do Rio Grande do Sul para o Simers que nos mandou uma correspondência solicitando que fosse encerrada a CPI com todo o respeito que eu tenho pelos representantes do Simers especialmente da doutora Sabine que é uma pessoa das minhas relações pessoais e pela qual eu tenho um maior respeito os requisitos para uma CPI sendo instaurada é que ela tenha um fato determinado e que tenha um mínimo de assinaturas uma vez estabelecido isso não tem mais como voltar atrás mesmo que haja um pedido de um sindicato médico e que está agindo dentro da sua legitimidade de defender os seus representados mas o que eu quero dizer aos médicos especialmente é que não é função da CPI dessa Câmara promover punição de médico de forma alguma temos sequer pretensão existem os órgãos próprios que já estão fazendo as investigações necessárias o que esta Câmara está querendo saber é o que está acontecendo de errado no hospital municipal que tem uma sucessão de problemas e denúncias que nos chegam e que chegou ao ponto mais grave que foi o caso do Gustavo a partir da morte do Gustavo nós queremos entender tudo o que está acontecendo para que não aconteça mais para que nenhuma das famílias aqui de Passo Fundo esteja na situação ali do Volney da Luciane chorando a dor da perda de um filho que não precisava ter acontecido então essa é a nossa finalidade e nós vamos sim nós vamos aprofundar e nós vamos ver tudo o que está errado naquele hospital municipal porque a partir dali nós queremos fazer um diagnóstico e sim propor políticas públicas que mudem de fato essa situação porque é vergonhoso a gente ir lá no hospital municipal estive lá semana passada uma reforma de fachada mudaram a frente deixaram bonito e aquilo está despencando isso é uma vergonha uma obra nova tu olha o teto caindo chovendo dentro esgoto voltando mas se fosse só a parte estrutural mas a própria parte do serviço toda fragmentada o hospital dia da criança não é um hospital é um ambulatório vinculado à secretaria de saúde não pertence à estrutura do hospital aí o hospital tem outra estrutura diferente realmente fica uma confusão e quem perde com isso é a população de Passos Fundo então fiquem tranquilos os médicos não temos nenhuma pretensão de fazer nenhuma punição mas nós sim queremos saber o que aconteceu e que levou a esse fato que é um dos vários que acontecem ali em relação às obras da presidente Vargas com todo o respeito ao que o vereador Inharama falou nós não temos que agradecer a coisa nenhuma isso é feito com o nosso dinheiro com o dinheiro daquelas empresas que estão fechadas e com prejuízo ao seu trabalho inclusive o mercado que fechou que estão com prejuízo que estão com dificuldade de trabalhar ali isso é feito com o nosso dinheiro isso não é favor do prefeito e que faz as obras faz praças mas em matéria de mobilidade há 12 anos não tem uma obra importante em Passos Fundo que resolva o caos que nós vivemos hoje na mobilidade pública não havendo desculpa declaro encerradas inscrições para o espaço de comunicação de lideranças passamos as comunicações de lideranças dos inscritos convidamos o PDT liderança do PDT para fazer espaço do uso de sua comunicação eu vou pedir para o Miqueias colocar uma imagem que ele tem ali de uma das ruas de Passos Fundo essa imagem não é uma novidade para esse plenário porque eu já estive no local mais de cinco vezes vários vereadores estiveram lá essa essa imagem é de uma cratera aberta ali na Schilling na rua principal essa cratera ela faz meses vai completar aí daqui a dois meses um ano o secretário Rubens que hoje é candidato a vereador ele me mandou mensagem dizendo que esta cratera ia ser colocada como prioridade no cronograma da prefeitura porque ela fica numa curva descendo então coloca em risco quem passa por ali já caíram carros motos dentro dessa cratera e até agora não foi feita ainda a obra e surpreendam-se os senhores a prefeitura teve há dez dias nesta mesma rua um pouquinho para frente e ela não conseguiu descer um pouquinho mais e fazer essa cratera que hoje já se encontra na frente de três casas o vereador Altamira esteve lá sabe do que estamos falando isso é um desrespeito com aquela comunidade que paga os seus impostos mas isso é nas ruas dos nossos bairros voltando para a saúde eu não sei se o Miquel recebeu os vídeos voltando para a saúde recebi agora uma denúncia mais uma do hospital municipal o qual os resíduos de alta contaminação estão há três semanas sem ser recolhido está aí para não dizerem que não estou estou faltando com a verdade está aí as imagens vou sair desta sessão plenária e vou para o hospital municipal vou lá em loco ver o que que se justifica que esses resíduos não tiveram o destino isso coloca em risco sobretudo os funcionários que estão lá que acabam tendo que manipular esses resíduos eu não sei quais que são os termos técnicos que se utiliza mas eu tenho convicção de que este material já deveria estar fora do hospital faz muito tempo cedo a parte se der tempo é inadmissível que isso aconteça três semanas três semanas e a administração ainda não conseguiu dar o destino correto para esse material rapidamente aqui agradeço o tempo da parte e dizer assim que esses candidatos que eram secretários que deixaram essa população sofrendo há mais de anos em muitas situações a população tem que saber quem são obrigado presidente comunicação do republicanos novamente aqui senhora presidente nós fazemos nossa manifestação para os senhores médicos entenderem ainda mais um pouco do que nós falamos essa denúncia feita aqui hoje do acúmulo de lixo hospitalar altamente contaminante dentro do hospital municipal sem recolhimento há três semanas que foi feita nessa tribuna essa é uma das vergonhas que tem lá tem outra talvez ainda mais grave uma pessoa morreu no hospital e ficou três dias na enfermaria já cheirando já o corpo em putrefação essa CPI é urgente para que nós apuremos o que está acontecendo no hospital municipal de Passo Fundo que faz reforma de fachada que faz reforma para a TV para a imprensa que idolatra quem lhe abastece o bolso mas que não tem coragem de ir apurar ao fundo o que está acontecendo e aí as famílias como da Luciana do Volney é que sofre as consequências quando morre uma criança isso é só o sintoma dessa doença que vive a saúde pública de Passo Fundo nós não podemos deixar que isso aconteça nós não podemos deixar é vergonhoso é vergonhoso uma pessoa ficar uma hora na via pública em extertores esperando o atendimento é vergonhoso o esgoto voltar quando chove no hospital municipal e infestar todo o hospital é vergonhoso um hospital recém reformado e que chove e chove dentro como se não tivesse teto é vergonhoso ter lixo hospitalar depositado irregularmente há mais de três semanas se fosse qualquer outro órgão de saúde em Passo Fundo a vigilância já tinha fechado doutor Alberi conhece bem essa área isso é inaceitável nós precisamos sim investigar nós precisamos sim apurar e aprofundar esse tema porque senão mais e mais cidadãos passfundenses vão sofrer as consequências desse desastre e eu coloco sim a responsabilidade na atual administração que é uma sucessão de mais duas são doze anos de incompetência na gestão de saúde e não é falta de dinheiro que é duzentos milhões da saúde de Passo Fundo comunicação da liderança da União Brasil ausente comunicação do Partido Liberal Cumprimento o colega Janaina Portela que preside a sessão nesse momento e mais colegas vereadores e vereadoras público especial que nos acompanham presencialmente na sessão de hoje eu brevemente também porque tem um outro assunto que o meu colega vereador Tchekinho a gente também quer trazer para a comunidade de Passo Fundo e para os colegas mas destacar também essa falta de saúde no nosso município de Passo Fundo aqui também o vereador Rodinei Candeia já colocou algumas situações a gente tem que estar sendo solidário acima de tudo com os familiares desse pequeno anjo e aqui de fato a gente não está querendo culpar A ou B ou principalmente a classe médica que atua no hospital municipal mas o que vem acontecendo a gente através dessa CPI que foi proposta aqui na Câmara de Vereadores nós precisamos sim e nós temos essa capacidade como legisladores de também fazer mais do que está sendo do que está acontecendo na nossa cidade de Passo Fundo principalmente pela falta de saúde o que a gente vê é um governo de maquiagem de maquiagem porque estrutura é lindo e maravilhoso para os olhos das pessoas agora para uma mãe que leva seu filho para um idoso para uma idosa que chega até o hospital municipal e tem que esperar duas, quatro, cinco horas para ser atendido e o pior de tudo minha gente ser atendido com o diagnóstico errado nove horas então imagine então nós somos sim e não é uma questão também da oposição apenas tá repito aqui eu quero que estamos todos né coloquem a mão na consciência quem é pai ou quem não é pai também porque de fato a gente não quer que amanhã ou depois venham outros familiares aqui relatar que perdeu um ente querido mas agora Miquelhas por gentileza meu colega muito obrigado pelo espaço eu tenho título para tudo isso que aconteceu em Passo Fundo nesses últimos tempos os sete milhões para a Coliurbe eu tenho o título o assalto legal pronto mas nada mais do que isso o assalto legal certo a saúde de Passo Fundo há muito tempo está maquiada a maquiagem perante a saúde não adianta prédios bonitos fachadas lindas e não ter atendentes para a nossa comunidade perante a saúde um abuso um absurdo isso aí então é saúde maquiada me mostra faz favor uma outra situação dá uma olhada aqui meu velhador segunda-feira um sol extremo ninguém ninguém só essa bicheira desse buraco atrapalhando o trânsito ninguém trabalhando tem que cobrar essa nossa secretaria muito obrigado Miquelhas tá aí pouca vergonha sete setenta dias na frente das empresas na presente vaga ninguém aguenta ninguém tolera a obra é boa vai ficar bonita mas setenta dias em frente de uma empresa vai dar mais três minutos hein obrigado não ô colega só um pouquinho ele recebeu só três minutos não é cinco não convidamos a liderança do Partido Social Democrático obrigado vereadora Janaína nossos sentimentos aí que me desculpe estava no grande expediente a família está aqui quando nós falamos eu não vejo com todo o respeito o pessoal vem aqui e fala que tem que condenar o hospital vamos condenar o hospital eu não vejo o hospital falar eu vejo tem médicos tem atendente tem enfermeiro tem pessoas que trabalham lá dentro e que bom que bom que vai ter essa CPI junto paralela com ela né polícia civil e mais o Cremers porque nós vamos ter que trazer à tona quem foi a pessoa quem foi a pessoa ou as pessoas que foram ou que causaram isso que estão falando o que nós estamos falando sempre na segunda pessoa na terceira foi não foi o hospital o hospital não se movimenta de lá o hospital não guarda lixo alguém leva o lixo pra lá o hospital o hospital não faz atendimento lá na emergência quem faz atendimento é o médico me corrija se eu estiver enganado eu não vejo o atendente não vai lá ter que dar atestado quem vai lá é o médico então se foi uma pessoa que fez isso ela vai ter que ser responsabilizada não adianta eu vir aqui fazer dois discursos um pra agradar um e outro pra agradar outro não existe dois discursos nesse caso existe sim isso é fato inegável uma vida foi tirada e isso não existe bem maior do que isso não existe e não tem como mensurar a pessoa que vem aqui dizer como tem como mensurar não tem a dor dos pais não existe não existe mas foi uma pessoa que atendeu me desculpem me desculpem vim aqui botar pano quente em cima não adianta dizer que ah não foi um médico não foi quem determina isso tudo é um médico quem determina doutor Albiri é um médico quem assina o documento não sou eu não sou médico vai alguém lá assinar então não adianta a gente vir aqui com demagogia pra agradar ninguém não eu já falei a dor dos pais ninguém vai tirar e a gente tem que saber quem fez a coisa errada pois não não vereador é exatamente isso existe alguém que é o responsável para atender o paciente existe um diretor técnico que é responsável por tudo que acontece lá dentro portanto sim concordo plenamente com a vassouria tem que se ver quem é que atendeu quais são os profissionais que atenderam e ver se houve erro ou houve erro isso sim agora se envolve toda a administração do hospital essa é outra situação que pode ser vista também sem dúvida nenhuma mas especificamente esse caso você quer ver quem é que foi o médico responsável pela ação pela desse paciente e se tiver que ser punido vai ter que ser punido isso é irremediável encerradas as inscrições das lideranças para encerrar cumprimento o vereador Trindade pelo seu grande expediente saúdo a família do menino Gustavo ontem inclusive encontrei a Maria Cristina minha ex-aluna lá na Gare conversamos é muito pesar que a gente manifesta nossa tristeza e que vamos estar diligentes para que essa situação terrível não ocorra com outras famílias nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião plenária ordinária no dia 21 de agosto do Corrente às 15 horas o que é importante para você é importante para a Câmara a Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão por isso debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você com participação as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade Câmara de Vereadores de Passo Fundo a casa dos grandes departes